Alô você, principalmente que é da região sul do Brasil, bem possível que tenhamos uma onda de calor nessa região e você precisa tomar alguns cuidados com as suas abelhas para evitar perda também nessa onda de calor. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Apsologia, eu sou Pedro Santos e o vídeo de hoje nem estava na pauta de vídeos da semana, era para falar de outros assuntos incluindo a questão do CNPJ para apicultor, se vale a pena ou não você tirar o CNPJ, mas por questões de urgência e atender um público que me assiste, principalmente aqui da região sul do país, eu tive que colocar esse vídeo aqui na sequência e atrasar um pouquinho os demais. Isso porque possivelmente, reparem que possivelmente, tenhamos dias com uma onda de calor muito grande e com temperaturas podendo ultrapassar 40 graus Celsius em muitas regiões do país. Ninguém afirmou, inclusive eu não estou afirmando, que isso vai acontecer, mas diversos dados meteorológicos de diversos países diferentes estão mostrando através de simulações que sim, é possível que nos próximos dias essa onda de calor chegue ao Brasil. Dá uma olhada nessa simulação feita por um famoso meteorologista lá da Escócia, chamado Scott Duncan, vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo, quem tiver interesse pode segui-lo, mostrando as temperaturas para os próximos dias aqui na América do Sul. Nessa animação, quanto mais escura a cor, maior a temperatura. Reparem que ali na Argentina, grande parte do território da Argentina, a coloração chega a ficar cinza em alguns dias. Isso quer dizer que a temperatura está acima de 40 graus na escala que ele fez aqui. E essa onda de calor também atinge o Paraguai, Uruguai e parte do Rio Grande do Sul e algumas outras regiões do Brasil, incluindo Paraná, Mato Grosso do Sul, mais na região da fronteira. Pois é, galera, se em algum momento da sua vida te venderam uma ideia de que você pode ficar milionário com a apicultura de maneira muito fácil, você caiu no conto do vigário. Trabalhar com abelhas exige essa condição de você trabalhar com o clima, com o meio ambiente. E nem sempre o ambiente vai favorecer a sua produção, por melhor que seja o seu cuidado, o seu manejo, você ainda vai depender das condições climáticas. E desde 2020 o clima está meio bagunçado aqui no Brasil, em todas as regiões. Vocês viram muita floração ano passado sendo adiantada, a manga é uma delas. Aqui no Paraná, em outubro, já tinha manga no pé, sendo que geralmente a manga só vai dar lá em dezembro, final de dezembro, início de janeiro. E estamos em pleno verão e, como vocês sabem, eu trabalho aqui no Paraná e no Mato Grosso do Sul, a temperatura está bem amena aqui, a gente até esquece que está no verão. Parece que estamos ali no mês de junho, quase julho, para entrar o frio. Então, da mesma forma que o frio intenso pode prejudicar o seu apiário, as suas abelhas, esse calor intenso também pode prejudicar se você não tomar alguns cuidados. Isso ocorre porque a temperatura no interior da colmeia, lá na parte central onde está a cria, é de aproximadamente 34 graus, podendo variar 2 para baixo, 2 para cima, mas, em média, 34 graus é uma temperatura ótima para o desenvolvimento das larvas e das pulpas. Isso quer dizer que, se a temperatura do meio externo, do meio ambiente, está abaixo de 34 graus, as abelhas vão ter que aquecer a cria para conseguir gerar esse calor necessário para a cria conseguir desenvolver todo o ciclo até emergir a abelha adulta. Se a temperatura externa está acima de 34 graus, as abelhas vão ter que resfriar, refrigerar o ambiente, para não deixar a larva morrer cozida ou desidratada. E é aqui que entra o trabalho do apicultor de auxiliar essa manutenção da termorregulação por parte das abelhas. Da mesma forma que lá na época do frio, aquelas geadas intensas, você foi lá e reduziu o tamanho do alvado, colocou uma cobertura melhor para as abelhas, tentou fazer o que pôde para manter a temperatura certinho, agora na onda de calor tem que tomar alguns cuidados também. Agora presta atenção, se a sua colônia está forte, com bastante população e está com o redutor de alvado, nesses dias, se fizer essa onda de calor que realmente está sendo esperada, você deve remover o redutor de alvado para facilitar a refrigeração, a diminuição da temperatura no interior da colmeia. Então o trabalho é esse mesmo, fez frio, vai lá e coloca o redutor de alvado, fez calor demais, vai lá e tira o redutor de alvado. E como o clima está bagunçado, o apicultor fica nessa de uma semana, tira outra semana, põe e assim vai vivendo, tendo um custo maior com o deslocamento até a apiária e com maior mão de obra. Mas se você quer ter abelhas fortes e produtivas, infelizmente é necessário ter esse cuidado maior devido à bagunça do clima aí no país. Então, primeira coisa, aumentar a abertura do alvado. O segundo item, utilizar obrigatoriamente coberturas por cima da colmeia, cobrindo a caixa, seja uma telha, um papelão, folha de bananeira, o que for. Se você não tem dinheiro para investir no material de melhor qualidade, coloca a proteção que você encontrar aí de melhor custo-benefício, nem que seja folha de planta, para proteger o sol intenso em cima da colmeia. Essa temperatura, se realmente for muito alta, além de prejudicar as abelhas, vai matar muitas larvas lá nos favos, ainda pode ocorrer de derreter os favos, principalmente favos novos, que a cera é mais frágil. A temperatura alta pode fazer com que facilmente esses favos derretam ou amoleçam, fiquem tudo tortos lá dentro da colmeia, depois vai dar um trabalhão para você arrumar, além de perder boa parte do material e do trabalho que você empregou ali com a mão de obra. Na realidade, a cobertura, a proteção da colmeia tem que estar sempre presente, mas se por algum motivo ou outro você não tinha colocado, agora é a sua obrigação colocar a proteção, porque pode ser que a temperatura excessivamente alta prejudique a sua produção ou até as suas abelhas. Além disso, a colmeia sem cobertura, a depreciação do material é muito maior, ou seja, em pouco tempo você vai ter que gastar dinheiro para repor essa colmeia que se estragou aí num período muito curto. E se você quer ter um apiário eficiente ou lucrativo, cada centavo faz a diferença. O terceiro ponto de vital importância é a água nas proximidades do apiário. Então já mostrei para vocês, na implantação do apiário, você tem que observar se tem alguma fonte de água para as abelhas. Isso porque a abelha ingere a água, então ingestão de água é fundamental. Ainda mais no calor, aumenta muito a demanda de água pelas abelhas. Elas utilizam a água para diluição do mel, então elas não conseguem consumir o mel na sua forma mais viscosa. Elas têm que colocar a água no mel de volta para conseguir absorver os nutrientes do mel e ter energia para fazer as suas atividades. E por último, e não menos importante, a termorregulação, manter a umidade no interior da colmeia. Para isso é necessário água. Então se não tem água nas proximidades do seu apiário, você vai ter que providenciar de alguma forma um bebedouro artificial para que não falte água para as suas abelhas, ainda mais nessa semana, nesses próximos dias de calor intenso. A quarta dica é, se a sua região tem grande propensão a ataque de formigas nas colônias, faça uma limpeza caprichada do seu apiário, não vai sair desmatando tudo por aí, mas dê uma limpeza bem bacana ao redor das colmeias. Isso porque nessa onda de calor, se porventura alguma colônia enfraquecer e tiver dificuldades ali em se manter, a formiga pode se aproveitar dessa oportunidade e acabar invadindo e exterminando aquela colônia. Por isso é importante você não ficar acumulando telha, tijolo ou qualquer outro local que sirva de abrigo para formigas, escorpiões, cobras e tudo mais, no seu apiário. Porque se der a oportunidade de a pele enfraquecer, a formiga com certeza vai lá e vai causar maiores problemas. Vocês já aprenderam aqui no canal que as abelhas são extremamente inteligentes e organizadas, só que da mesma forma são também os cupins e as formigas. Então, se a abelha der bobeira, a formiga vai lá e vai aproveitar a oportunidade. E a quinta e última dica do dia de hoje é cuidado com as queimadas, como o tempo teoricamente vai estar muito seco, muito sol e pouca umidade, tem muita região que é fácil de pegar fogo. Então, tome cuidado com o fumigador, com qualquer material de combustão que pegue fogo fácil aí na sua região para não correr o risco de colocar fogo no seu apiário. Eu já vi casos aí na internet de apicultor que num piscar de óleo soltou o fumigador para fazer um manejo, em cima de folha seca, em questão de segundos, aquela folha pegou fogo e se alastrou pelo apiário, causando maior prejuízo. Então, tome muito cuidado com queimadas e qualquer material de combustão na proximidade do seu apiário ou até da sua residência. Espero que essas dicas ajudem alguns apicultores que acompanham o nosso canal se realmente for preciso fazer esse manejo. Se não for preciso, pelo menos você já tem um conhecimento para uma próxima oportunidade. Com certeza, em algum momento, uma onda de calor vai chegar na sua região e você vai estar preparado para lidar melhor cuidando das suas abelhas. Então, até a próxima. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E até a próxima. Tchau, tchau.